Eu vivo eu, Cristo vive em mim Ó Senhor, estou aqui Pra louvar e te adorar Meu desejo é te amar Comparar tudo o que me perguntei Com quem me deu mais valor Meu Senhor e Salvador Estás me vendo nunca mais Deixar tudo para trás Digo algo que é Jesus Não tem mais nada Não tem mais nada Não tem mais nada Se você me fez Amém. Amém. Marcos Ferragun e banda Sim e Si TV Rinaldo, Deus abençoe Deus me diga Todos os irmãos da Argentina Nós amamos todos Música Em os olhos do meu coração Em os olhos do meu coração I want you sing I want you sing Open the eyes of my heart Open the eyes of my heart I want you sing I want you sing Open the eyes of my heart Open the eyes of my heart Open the eyes of my heart It's good that we're talking about our Lord In a way where she started That's where we started The country was in the church And when we see this energy And the public receiving Everything we're happy But we're happy to always do the Lord And we're happy to all the people Of all the Argentina That we received very well And we're happy And we're happy And we're happy to glorify the Lord It's very good Meus queridos Eu queria agradecer imensamente Zona Country TV Agradeço Ao Reinaldo Billy De La Roca A todos aqui do Nazaré Paulista Que nos recebeu muito bem Deus abençoe a vida de vocês Billy De La Roca Deus abençoe você, meu amado Nós somos irmãos Deus abençoe Deus bendiga Deus bendiga Deus bendiga Muito bem, muito obrigado Hermoso show De Adoración Country 2017 Estás Viendo Zona Country TV